E aí pessoal, estamos aqui novamente com o Homem-Aranha com vocês, Miley Morales, Miley Morales, jovens! Então vamos continuar aqui com vocês, eu tive que vir para o menu principal, porque eu tentei chegar perto da missão antes de começar a dar a introdução no vídeo, e eu já fui voando, já caí em cima do cara, já começou a aparecer ceninha, e eu queria mostrar para vocês desde o começo a ceninha. Eu não estava gravando quando começou a ceninha, então eu saí do jogo e entrei de novo, e já começou a dar ceninha direto. E uma coisa que eu vi, que eu acho que a minha facecam, está na frente do gordinho que está falando de óculos. Olha lá, ganhou uma roupa, roupa, roupa? Esse que é o presente? Nossa, a mãe vai tomar um banho, devia estar suado ali. Olha lá, olha lá, olha lá, ficou parecendo. Nossa. Nossa, mas o traje também ficou meio parecido com, sei lá, aqueles trajes, aquelas roupas de escola, de teatro, tá ligado? Bom, vamos continuar. Trajes podem ser equipados no menu de trajes e na página de trajes. Você jogou o Mario Fighter Mane e desbloqueou o novo traje e stickers do modo foto. Volte aqui para desbloquear o traje e... Volte aqui para a periferia para a parte 2 desse presente incrível. Poru, 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 poru. Ó, temos aqui o traje já antigo. Olha. Doarinha verso. E temos aqui também esse aqui. Bonitão aqui, ó. Bonitão, velho. Bonitão. Traje esportivo. Esse aqui é o que a gente tá. Eu não achei muito legal não, mas vamos com esse daqui porque faz parte da história, né? Eu não sei se ficar mudando o traje e depois vai influenciar na história. Aí dá algum tipo de problema. Ó, temos aqui... É... Diminui o dano de ataques e distâncias em 25%. E aqui eu uso para não modificar o deslumbre do Spider Verso e... Esse aqui, né? Modificações de traje. Temos isso daqui. Inacessível. Diminui o dano de ataque corpo a corpo em 25%. Mas temos esse daqui. E essa modificação para o Spider Verso com traje que para com estética de uma terra diferente. Não. Vamos colocar isso aqui não. Beleza. Ficar assim do jeito que a gente tá aqui. Beleza. Temos ali também em cima a lista de golpes. O que a gente mudou para lá? Tô apertando R1, R1. Não tá indo. Aqui, ó. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Colou e já caiu aqui. Boa. Tem outro presente a 1.513 km por hora. Vamos para lá. O legal é que a gente pode fazer... Ó, ó, ó. Ó, ó. 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 Ó a aranha do Ice Wolf, ó. Ó. Parece que eu comei uma gricela, parece. Ó. Rapaz. Por causa do caos criado, meu Deus, justiceiro mascarado. Deve ter coisa melhor. Ó. A galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o Danicast. Onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Cara, ó. Tô segurando o R2. O boneco tá andando descontroladamente pra esquerda, ó. Ó. É óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Me inscrevi. Danicast, meu novo podcast preferido. Danicast. É nóis. Não sei se o uso remoto tá com algum tipo de problema. Tô segurando aqui pelo uso remoto. Mas é nóis. Molecada, não esquece daquela fortalecida com o like. É muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal. e continuar mandando pra vocês as notificações. Se você não é inscrito do canal ainda, se inscreva pra dar apoio pra gente conseguir alcançar mais inscritos aqui. E alcançar nosso espaço aqui dentro da plataforma. Beleza? Lembrando aqui que a maioria dos jogos aqui, ou se não tem apoio dos inscritos, dos membros do canal, é tudo aqui comprado com o nosso dinheiro mesmo, jovens. Não tem nenhum tipo de patrocinador aqui no canal, nem nada. Então, assistam os vídeos, deixa aquele likezão aí, fortalece bastante aí pra gente conseguir trazer novos conteúdos pra vocês. Beleza? Mas vira e mexe algum membro do canal aí, ou algum inscrito, sempre também apoia nosso trabalho e acaba ajudando também. Como a DLC, além da luz do Destiny, que a gente tá jogando lá no PC, foi aí dado por um inscrito nosso aí, e membro do canal, agradecendo aqui, muito obrigado pelo apoio. Eu não vou dizer nomes, porque às vezes não quer ser aí exposto nem nada, né? Então, é isso. Só tô agradecendo. Quem deu, sabe quem deu. Quem deu, sabe quem deu. Filósofo Ice Wolf. Ó o holograma! Beleza. Beleza. Vamos lá. Como a gente tava falando de patrocínio, de ajuda pro canal, ou algo, né, sobre esse assunto, só pra terminar aqui o assunto com vocês, é sobre uma placa de captura. Vocês tão vendo que eu tô usando aqui o uso remoto do Playstation 4, e tô utilizando o meu PC pra ele ir mostrar a imagem e eu poder gravar pra vocês. Então, isso faz com que algumas configurações fiquem ali meio zoadas, meio bugadas, dependendo do jogo. Esse aqui, quando eu tô apertando o R2, por exemplo, ó, eu vou apertar o R2, tá ligado? No fio, não vai encontrar, vocês não vão conseguir enxergar. Ó, mas quando eu tô só segurando o R2, ó, e o boneco tá andando extremamente pra esquerda. Isso não é um problema de controle, tá? É um problema com o uso remoto. Então, caso você queira ajudar o canal de alguma forma, tem aí o Paypal aí na descrição, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, que a gente precisa de uma placa de captura pra gravar a imagem do jogo que a gente joga. Então, se quiser qualquer tipo de ajuda que você der, é bem-vinda. Beleza? Segure o quadrado para executar... Opa, um combo aéreo agora. Air Combo. Chute suspenso. Vamos lá. Como é esse? Chute suspenso. Tá. Aí. Aí tu dá Air Combo e tem que dar neles. Beleza, entendi. Ah, agora entendi. Desarmar. O chute fero é o X e quadrado. Desarmar. Segure o triângulo. Verdade. Opa. Estamos entendendo já. Boa. Agora combine os dois movimentos. Eu já combinei ele sem querer, vocês viram, né? Ah, só que eu fiz o contrário. Os sons que eles fazem são em lápis. Ah, papo. É seu? Toma. Boa. Rodada surpresa, eu vou te falar. Ah, não, não, só espuna. Tô botando pra quebrar. Boa. Boa. Eu ia acostumar com os comandos. Vamos lá. Ele deu uma bugada ali, jovem. Oh. Oh. Ah, droga. Spider-Man. Ataquem e peguem aquilo. Vocês estão querendo levar na fusa? Ah, é? Ah, então bora. Acabem com o Spider-Man e ganhem o equipamento. Vamos nadar na grana vendendo isso aí. Para a informação de vocês, isso é tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Mano, pegou e deu o soco Venom no boneco? Mas ele é humano, cara. Não é que o Ringo não é humano, mas... Calma. Então ele caiu lá. Não é assim derrubem ele. Vocês são assassinos. Coisa da sua vida, pirralho. Pera um. Toma. Olha isso. Socão na orelha. Boa. Isso é todo bugado, jovem. Rapaz. O Korn não bugou. Aqueles desafios é bom para ganhar XP e tal e... Para desbloquear outras habilidades. Se quiser. Mas não é o que a gente vai fazer agora, acredito eu. Vamos tentar focar nas missões... Seus combo principais. Beleza. Mano, eu acho que você devia checar o Roxxon Plaza na volta para casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam invadindo ele. Ela está segurando o R2, olha. Aí, conta mais sobre os seus Spider-Poderes. Só segurando o R2, não mexer em nada no controle. Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática sobrecarregada. Como falou o nome? Tal... Opa! Caímos. O que ele arde, sacou? Ah tá, ficou legal. Eu tenho que ir. Plaza primeiro, depois casa. Lembra, poder Venom. É da hora, vai por mim. Para ganhar velocidade, tem que apertar o R3. Para dar um mergulho. Aí, ó. Estamos aprendendo. Mais ou menos. Oi, amigos. Valeu por falarem desse podcast para as pessoas. Pulamos da posição 136 para 87. Nossa! Tá bom, tá bom. Continuando. Hoje eu estou transmitindo ao vivo da longa fila para o meu exame de cidadania. E eu vou responder mensagens dos fãs. Primeira. De onde você é, Danica? Ah, eu nasci em Fujio, na China. Mas vim para Nova York com seis anos. Próxima pergunta. Que microfone você usa? Ah, um roxo? Brincadeira. O link está no meu blog. Ah, pergunta número três. Qual o objetivo do seu podcast? Tá bom, vamos lá. Tá, um... Chegamos. Que lugar é esse? Oi, meu nome é Simon Quigger. O que é o Timbiber aí, ó? Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o Harlan. Você deve estar pensando... Samão, como isso é possível? E a resposta? É o Nuformer. Nuformer? Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o Harlan com energia limpa e segura. Pelos próximos quinhentos anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan. E depois, no... Prepare-se para um mundo movido a Nuformer. Olha! Um mundo... Movido a Nuformer. Nice. Noxon Power! O que foi isso? Barulho! Ó! Hum! Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. Ah, aqui. Eita, mano. O que eles iam fazer, copo? Cadê o Sinti... O Spice Sense? Sinti-de-aranha? Não tem? Não tem? Não tem? Ixi, os caras têm bração. Olha, enche a arma aí de mentira. Mano, essa noite não acaba mais. L1 quadrada. Tem um Venom Punch. Ah, que boga. Quebrei mesmo, quebrei mesmo. Eu não conhecia vocês. Da hora esses bastantes... Aê, 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 aê. Olha que finalização essa bonita. O que tem nessas armas? Metal com memória? Esse que vem, esse que vem. Aê, aê. Olha, quebrou o vidro. Por que que não pegou ele de longe? Esquivei. Vem pro papai. Toma aí. Ah, eu apertei muito errado. Toma. Ai, explodi. Socorro. Ai, meu Deus. Toma. Ai, coronhada. Vem pra cavota. Ai, Deus. Cri. Ah, tá lá no outro prédio. Esqueçam o resto. Toma aí. Toma aí, ó. Vai defender não, vagabundo. Ai, eu tomei um socão, velho. Mas ela quer saber onde você tá. O jantar tá quase pronto. Droga. Tá bom, eu vou acelerar aqui. Valeu, cara. Não pode, pode. Eu posso afastar ele se usar o meu poder Venom novo. Calma, tem que ganhar o Venom, né? Venom não tem conta. E se abre como. Eu vou perder pra você. Não, deixa ele sair. Calma. Fiquem longe não. É da hora de ficar perto do ataque elétrico. Esquiva. Meu Deus. Analisa. Toma. Onde é o cara? Tá em cima. Cafado. Aí, lembrei do golpe lá, mano. Finalização. Toma. Granada. Pula. Ai. Tem uma coisa pra você. Eu também. Deixa assim, ué. Olé. Toma. Ah, você tá aí? Ai, nossa, que socão. Vagabundo. Spider, sim. Vem em mim, em mim, em mim, em mim. Cadê? Tá vivo ainda? Mortão, hein? Acabou? Acabou. Eu tô falando de remessas de uniforme. Eu tenho que descobrir o que acharam pra saber o próximo passo deles. O que acharam? Pra lá, ó. Olha, quebra vidro dos outros. Sou Spider-Man vândalo. Tavam rastreando as remessas de uniforme. Mas por quê? Ih, rapaz. É nave agora? Tem que comprar o leite lá, mano. A VEA vai brigar com você, mano. Já tô te lembrando. Três vezes que eu falei já, mano. Temos pontos de habilidade. Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora. Eu vou chegar esse bando e as remessas de uniforme amanhã. Beleza. Então, é o touch patch. Touch patch. Temos habilidades novas. Essa habilidade faz o quê conosco? Aumenta a velocidade de geração de poder biométrico. Com ataques e esquivas aumentando a quantidade de barra venos. Isso aqui é muito bom. Porque essa barra venos, ela também faz recuperar a vida. Isso aqui é muito importante. L1 em X para lançar inimigos próximos ao ar. Então, essa habilidade é muito boa também. Custo de um. Ai, já tem mais um. Ui, a gente tinha mais um. Isso é muito bom também. Segura-te para executar um puxão oportunista depois de remessar o inimigo. Um corpo a corpo venos. Top. Eu tenho mais pontos aqui, ó. Dobro dação do atoramento venos dos inimigos. Muito bom isso aqui também. Todos os meus pontos que eu não estou achando de estar. A ponta de habilidade está ali em cima, ô cego. Isso aqui não tem nada ainda, né, ó. Não dá. Habilidade de desafio. Disponível no Harn. Tem que fazer os desafios para desbloquear aqui. Essas habilidades. As habilidades. Os inimigos de Eduardo, por ver, não são atirados. Causarão... Bloqueio 1. Nível 6. Esse aqui eu não posso desbloquear ainda. Esse eu posso. Aqui também não posso. Aqui está o nível 5. Eu não estou no nível específico ainda. Esse aqui eu desbloqueei. E é isso, jovens. Isso é o que eu posso fazer agora. Vamos ver o que a gente vai agora. O boneco continua indo para a direita. Chega, vamos. Ó. Ó, mergulho. Subiu. Ó. Ó, agora, ó. E sem querer, mas tamo junto. É nóis. E eu esqueci o leite, mano. Pegar a mochila. Pegar uma mochilinha ali. Vamos para onde? Xiii, está quebrando lá. Ele não se trocou. Ele só colocou a roupa. Ele está com a... Só sem a... Sem a touca. A máscara, né? Isso aí, mano. Ó. Falando em bonito, eu ouvi falar que... Agora eu não lembro qual que é a marca. Ou Adidas, ou é Puma. Ou... Mano, eu não sei qual que é. Não vou ficar chutando. Mas eles vão fazer o tênis do Homem-Aranha. Mais os morales aí, mano. Esse tênis aí, ó. Do Homem-Aranha aí. Para falar para vocês, eu achei bem bonito, mano. Para falar a verdade. Mas de quanto que a gente pode usar os tênis de criança? Sendo adulto. Comprar um tênis para o meu filho. Só que não. Que bom que o Genki vai ficar umas semanas. A gente vai virar à noite fazendo Spider-Aparatos. E sim, mano. Ainda bem que é isso. Eu sei que é outra coisa. Cara, essa TV é da época da abuela. Abuela? O que é abuela? Nem sei, velho. Eu não tinha uma bem assim antiga desse jeito. Mas eu tinha uma parecida com essa. Que os botão também era de tec, tec, tec. O Pit me levou para ver isso. Ele chorou no fim. E eu também. Ah, covardão. Apresenta amor, vida, engano, um cuento de calamidade. Matinê, 15 de abril, às 2 horas da tarde. Tirar. Largar. Os desenhos eu achei bem, bem, bem tosco, para falar a verdade. Abana, abana, tá? Abana, abana, abana. Tem um gibi ali, mano. Olha lá, ó. Amazing. Fantastic. Fantas. Fant. Ah, uau. É o primeiro gibi do Homem-Aranha. É isso? O que é isso? E como ver? Não tem como aproximar a câmera. Não, vai ver. Você vai ver quando eu falar que você vai ver. Porque eu estou te controlando. Eu te controlo. Ah, formatura. Não ri, não. Faz tempo que eu não vejo essa galera. Vamos virar aqui. E vamos ler. Parabéns, Miles e Finn. Vocês são foda. Vamos arrasar no ensino médio. Isso. Tem mais alguma coisa para eu verificar? Está difícil de cair a ficha. Ainda parece o apartamento da abuela. Não o nosso. Estou meio perdidão com esse negócio de abuela aí, mano. Quem está trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon. Ele tem que acabar para eu poder jogar. Speed Nonagon. E ainda falta encaixotar as coisas da abuela e mandar para ela em Porto Rico. Entendi. Bom, acho que aqui já verifiquei tudo, né? Vamos lá. Para a cozinha. O que foi isso? Está tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Nossa, mas você é burro, hein? Não faz mal, cara. Faz sim. Ai, essa não. Abobro a mancha. Abobro a mancha. Abobro a mancha. Que lindo. Obrigado, é nice. Nós teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento. Por uma musiquinha. Estava vibrando. Ah, é a Nádia. Sério? Sou diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. É nice. Ô, Nádia. Já nos deram autorização para amanhã? Quinze anos no Brooklyn sem manchas. Aí a gente mudou para o Harlan. Pode ser um sinal. Manchou bagaceira, mano. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Posso falar? Posso mexer na geladeira? Espera até a hora da ceia. Tá bom. Vai, a gente tem que ter o telefone. Ô, ô, ô. Para. Nossa, eu tô vendo a geladeira. Posso beber uma água? É. Não vou mexer ali no som, não. Vai dar copyright aí, mano. Eu vou te deixar orgulhoso, pai. Vai dar copyright aí, mano. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Não? Ai, isso não acaba nunca. Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança. Olha. Pois é. Ele adorava ela. Nossa, mas você tá tendo um telefone? Ou você tá falando comigo? Saudade de ouvir ele falar isso. É claro que sim. Ué, velha louca. Fala aí com o telefone. Eu não vou mexer na música, não. Vou trocar uma ideia com você, beleza? Senão não vai monetizar o vídeo. O convidado secreto é o tio Aaron? Um segundo. Você sabe que eu não quero que ele apareça aqui. Eu só pensei que... Tá falando comigo ou com o telefone? Depois a gente fala disso, tá? Mas esse telefone tá voando aí. Ô, 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 B-Soft! Olha lá, mano, o telefone do satanás, mano. Olha lá, ó. Do ruim, olha lá, ó. O telefone do ruim, ó. Como é? Oh, oh, oh Esse telefone aí Ele disse o que? Não, não, não acredito Esse homem tá louco Mano do céu, velho Tá ficando banana aí? É banana isso aí? Meu Deus Mano, tem ali, ó Tem camarão ali, mano Só alérgico a camarão Eu já tô te avisando, hein Quantos vão vir amanhã? Meu Deus, você tá bugando o celular, mano Parece que eu podia mexer ali Pode não? Tem que mexer a musiquinha aqui mesmo Fazer o que? Não tem nem disco que eu não tô no põe Valeu, fala Nossa, cara de triste, mano Lá, ó Corona, 4 metros a distância Tá tudo bem Corona Botar um barro Dá aquela pipizada Aí, ainda funciona Aí, é nóis É nóis Em vez de ele arrumar Aquele papel de parede Aquele papel de parede É a cara da abuela Nossa, tu tá melhor Minha mãe comprou um 100 desses Porque o artigo citou meu pai Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe O que que é isso? Ah Deve ter parado aqui na mudança Um dos arquivos velhos do meu pai Quem é Prowler? Prowler é o Prowler Examinar A gente pode pegar ou devolver? Vamos colocar aqui de volta Avançar Examinar A salsa da abuela Meus pais sempre dançavam Quando tocava Pode pegar outro Avançar Examinar Acho que isso era do tio Aaron Meu pai nunca botou pra tocar Mas também nunca jogou fora Vamos tocar isso aqui, então Vamos colocar isso aqui Porque Se colocar do pai Vai ter lembrança ruim, cara O cara morreu Vai ficar lembrando Todo mundo vai chorar A velha do telefone possuído lá Vai falar ruim Bórax com alvejante Bórax e alvejante Alvejante com bórax Vocês não têm o seu alvejante, não? Vai tocar o que, DJ? O melhor disco de todos Faz tempo que eu não escuto esse Era do tio Aaron Ah, mesmo assim é ótimo Onde dá hora essas músicas mandaram? Mais anos que a campainha está quebrada Miles, você atende a porta? Atende, já estou aqui Já estou aqui Opa, valeu, é nóis Vai cobrar? Nossa, cara de bunda Nossa, está bem um pouco alegre De te ver não, cara Só tem uma Como é entrem? Só tem uma mulher O que você fez com O telefone Sugou, chupou o microfone Ele está comprando o PS5 E está mandando para nós É isso aí, ó Xinga de ninguém Que rapaz, olha lá A boa luz de novo A luz de velas A luz de velas Ah, é verdade Ela ligou a campainha lá fora Queimou tudo, mano Meu Deus Deu ruim, mãe O desjuntor está sem energia Acho que a quadra toda está sem energia Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa Da saída de incêndio Sou Spider-Man Mano, você está andando sem o traje Não faça isso Vou curar pistas Mas quem anda no telhado? Quem fica no telhado? Está maluco? Tomara que ninguém me veja aqui em cima Não olha pela janela Não olha pela janela Tomara que sim Os fogões elétricos Não vão dar conta De salvar o jantar A bioeletricidade derrota o rino Mas será que salva o jantar de Natal? Eu andei pela janela Pensei que ia dar ruim ali, mano Você é louco de falar, mano? Nossa, que forte essas luzes Eu nem pensei nisso Melhor eu voltar logo pra dentro Estou colocando pra direita Estou subindo Não é pra subir não É pra ir pra direita Tem que vir por aqui Vim por aqui Tem um ar-condicionado Vamos dar a volta aqui Nossa, mas ele está entrando por ali Nossa, que nada a ver Nossa, eles não tem Não tem sensi... Não tem... Errado isso aí Errado Mas não tem sentido Tipo, percepção Tem um cara no teto Uma barata gigante Olha aí o copyright Toma flag no vídeo Você tira a música do jogo Aí você perde a essência Perde o sentido E a música é da hora, velho E você tira Não monetiza Mas não tem problema Vamos embora Ó Essa mulher Ela sabe, né Essa família está brincando É, sabe A velhinha está se ligada Já que vai acontecer A velhinha do telefone O padouro do telefone E acabou Né, acabou Falou o cara Que tem que usar gravata Na escola Só de terça-feira O seu irmão Rick Ainda trabalha com o Roxon? Eu não sei como Alguém tem coragem De trabalhar lá Depois da sua última Propaganda eleitoral Você destruiu Foi impressão minha Ou ela falou em inglês Genki Você leva jeito Com as redes sociais Pode ajudar Na divulgação Do começo de amanhã Ela falou em inglês, velho Todo mundo já viu Às vezes acho Que o Simon Krieger É meu verdadeiro rival A Roxon Tem muita influência Mas só presta contas Para os acionistas dela O Harlan tem que ter alguém Que lute pela comunidade Essa é a voz de campanha Da minha mão Não sei se vocês não notaram Você quer revisar tudo Antes que eu publique? Sim Não envia ainda Calma, calma Ah, vai louça todo dia Ah, que agonia E aí? Que que tá pegando? Como assim? Você tá meio Sei lá Distraída Quer trocar uma ideia? Hoje não É Natal Então... Natal Então... Suave Você odiou? Não É só voz de Eu odiei, mas eu sou bonzinho demais Pra falar Não É que Eu não conheço ninguém aqui E eu sempre tenho que pedir informação E eu sempre tenho que pedir informação na rua Você tem que achar um restaurante bom Uma barbearia Um lugar pra jogar basquete Você vai se adaptar Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois Eu tô de férias Dá pra adiar a lição de casa mais de uma semana Tá Eu te aviso É um encontro Quer dizer Um encontro não É só um rolê de amigos Você continua sutil Como sempre Olha o sabão aí Tá muito juntinho Não Só tô deixando Porque Tá enchendo no sabão E o coronga ajuda Não ajuda o coronga Quer dizer Não faz com que o coronga Ah, vocês entenderam Tá roncando o bichão Tô Não Então eu virei a noite E criei um aplicativo Pro seu traje novo O treco tem um SEO personalizado bem doido Arrancando de novo E aí eu analisei com um desmontador Pra fazer engenharia reversa da arquitetura Oh, xing-ling Ah, você tá dormindo de novo, não é? Sim Oh, meu Deus Já tá quase compilado Ah, valeu Tá fazendo um Pronto para o meu aplicativo? Doa, cara Vamos testar Dá um choque ninho Ele queria Tô conectado ao seu sistema Partiu testar esse lance Beleza Mais ou menos Desde o botão Deixe o botão pra esquerda Pra acionar o app Esse é o amigo da vizinhança 1.0 Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você E denunciam crimes em andamento Boa interface Valeu Ah, olha Alguém fez um pedido Gestão de emissão 3 do Harleen Na aba de atividades Oi, jovens Vamos ficar por aqui Pro vídeo ficar muito longo aí também Não se esqueçam de colocar no feedback aí Nos comentários Como vocês estão achando da série Como que eu poderia trazer aqui Pra melhorar pra vocês Talvez Nas primeiras Opiniões de vocês Nos comentários Eu não vou conseguir mudar Aqui o lugar da facecam Caso vocês peçam Porque Provavelmente Eu gravei alguns vídeos Já pra deixar gravado E conseguir publicar no canal Durante um tempo Mas se vocês pedirem isso Depois Mais pra frente Nas próximas gameplays Isso vai se ajustando Fora isso Coloque aí o que vocês estão achando Tempo da gameplay Está muito longo Está muito curto Pode aumentar um pouquinho mais E mais dicas Do mesmo jogo Que eu poderia trazer aqui pra vocês De Homem-Aranha Em sítio de easter eggs Bloqueio de roupas De trajes e tal Enfim Coloca aí Com a melhor de vocês É muito importante Pra gente entender O que realmente Vocês querem ver aqui No canal De Homem-Aranha Beleza? Eu vou ficando por aqui Se você quiser ver o vídeo Com o seu like Favorito Avalia aí Com o seu likezão O like é com o dedinho Pra cima Deixa seu favorito aí Acho que nem tem mais opção De favorito no YouTube Compartilhe Essas redes sociais aí Com seus amigos Com a sua avó Periquito, papagaio Com seu cunhado Com esse tango e suga Toma sua Coca-Cola Com seu chinelo É nóis Se inscreva no canal Apoia a gente aí também Vou ficando por aqui Valeu, falou Fui Fui E aí E aí Obrigado.